Bom dia Pernambuco. Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa e construção. Na Embiribeira Itamarineira. Olá, bom dia. Agora às 6 horas, pode chegar mais. Tamo junto no Bom Dia Pernambuco nesta quinta-feira, 24 de janeiro. E a gente começa esta edição fazendo um passeio pela cidade de Arco Verde, no sertão. É onde moram 73 mil pessoas, a porta aí de entrada para o sertão. Gente que está acordando agora com o sol em Arco Verde, mas a previsão do tempo aí hoje é de céu, com muitas nuvens. Pode ter uma chuva rápida à tarde e à noite e que seja uma excelente quinta-feira para você. Você de Arco Verde, você do sertão, de outras regiões, está acordando junto com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco nesta quinta-feira. Vamos juntos até às 8 da manhã. E bora circular com os nossos repórteres para saber alguns assuntos da edição de hoje. Aqui ao vivo e apostos, Danilo César, Bianca Carvalho e Clarissa Góes. Conseguiu uma entrevista de emprego? Então se liga nas dicas do Danilo César. Oi Danilo, bom dia! Oi Pedro, bom dia para você, bom dia pessoal. Vamos começar esta quinta-feira garantindo aí uma vaga de emprego? Então ter um bom currículo ajuda e muito, viu? Chegar confiante também na entrevista de emprego, isso também pode garantir aquela vaga tão desejada. E conhecer um pouquinho também da empresa e daquela vaga que você quer. Por isso a gente veio aqui para a Agência do Trabalhador de Jaboatão dos Guarapes. E vamos conversar sobre isso, dar dicas importantes para quem está à procura de um emprego. É já já, aqui no Bom Dia. Tá certo Danilo, as regras para a aposentadoria são assuntos para a Bianca Carvalho. Oi Bianca, bom dia! Oi Pedro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Mudanças, né? As pessoas tendo que trabalhar mais para conseguirem o benefício integral na hora de se aposentar. A gente sabe que tem a soma da idade com o tempo de contribuição. No caso das mulheres, essa soma tinha que dar 85. Dos homens, 95. Agora aumentou mais um ponto, mais um ano. Tem que dar 86 a soma para as mulheres e 96 a soma para os homens. Outras mudanças também, vários assuntos sobre aposentadoria. Você liga, manda mensagem para o nosso zap pelo 81812222, que a gente vai estar como especialista neste assunto. Eu volto já, Pedro. Combinado então, Bianca. Uma data importante para a história da literatura aqui em Pernambuco. Clarissa Góes, bom dia! Oi Pedro, bom dia para você, bom dia a todos. O dia é de festa na Academia Pernambucana de Letras, que comemora 118 anos. É a terceira academia de letras mais antiga do Brasil e tem uma programação especial hoje para marcar essa data. Tem entrega de prêmio de um concurso literário. A gente vai contar um pouquinho também sobre as curiosidades deste casarão aqui no bairro das Graças, que abriga aí um acervo muito rico dos escritores pernambucanos. Hoje são 40 que fazem parte da Academia Pernambucana de Letras. Eu conto já, Pedro. Ah, um espaço muito importante até já então, Clarissa. E a gente vai fazer um passeio por uma exposição que mostra muito mais do que belas fotografias. É um mergulho numa história emocionante. Matheus Sampaio, bom dia! Muito bom dia, Pedro. Bom dia para todo mundo. A gente vai contar a história de Maria Clara Dantas, uma jovem que passou por muitos momentos de tristeza e dor por causa da depressão. Mas a gente vai mostrar como foi que ela superou a doença com uma exposição fotográfica que vai ser lançada hoje no bairro de Casa Forte, na zona norte do Recife. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela e mostrar muito do que a motivou a sair dessa doença. Até já, Pedro. Tá certo então, Matheus. E a depressão é o assunto da nossa conversa aqui no estúdio com o médico e chefe do setor de psiquiatria do Hospital Oswaldo Cruz, Antônio Peregrino. Ele vai explicar o que leva uma pessoa a ficar depressiva, como a família e os amigos podem ajudar, onde buscar tratamento e o que fazer para não cair de novo nessa tristeza profunda. Você quer participar dessa conversa? Então manda sua pergunta pra gente no nosso número 98181 2222. E você vai ver também no Bom Dia de Hoje. Uma cidade conhecida pela tranquilidade. Calumbi, no Sertão, é um dos sete municípios do estado que não registraram homicídios no ano passado. Operação de combate ao crime organizado. Uma quadrilha foi presa suspeita de assassinatos e venda de drogas. Os acusados agiam em Pernambuco e Alagoas. Você vai ver ainda que Pernambuco poderá construir quatro navios para a Marinha do Brasil no porto de Suape. E você vai saber o que a visita da ministra da Defesa da Itália ao Recife tem a ver com isso. Festa e música pelas pontes do Recife. Turistas e pernambucanos se divertem curtindo as paisagens do Recife ao som do prevo, nos preparativos para o carnaval. Tem também o futebol com o Rodrigo Raposo. É rodada de Pernambuco. É um pequeno, Rodrigo, bom dia. Fala, Pedrão, bom dia. Bom dia para você que está acompanhando a gente aqui no Bom Dia Pernambuco. O esporte venceu a primeira no ano, hein? E venceu sem dificuldades. Passou pelo Vitória, jogo na Arena de Pernambuco. E o Leão conseguiu desencantar neste ano com uma vitória. Já já a gente mostra como foi esse jogo da Arena de Pernambuco. E também fala do jogo do Sertão, porque deu empate por lá, hein? O Santa Cruz saiu na frente, mas não conseguiu segurar a vantagem contra o Flamengo de Arco Verde. O jogo terminou empatado um a um. Santa e Flamengo, Flamengo e Santa. E a gente vai mostrar também o líder do campeonato pernambucano central que venceu o Salgueiro num jogo cheio de gols. Daqui a pouco a gente mostra tudo isso, Pedro Lins. Anterior do estado, vindo com tudo nesse início de Pernambucano. Então fica com a gente, dá o grau aí no volume da TV e a gente vai junto até às oito da manhã. Vamos embora, meu povo! O Bom Dia está no ar pra você. 14 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil. Do que ele tem um grupo que falam? Gratiu. Fim.